Ó, tem uma pergunta aqui que eu não quero deixar o Superchat passar, não. O Rodrigo Santana falou assim, Monarca, agora você votaria na esquerda ou na direita? Lembrando que se você falar que você vota na esquerda, você pode ir pro Brasil amanhã, hein? Sim, senhor. Não. É verdade. Ó, eu não votaria na esquerda por esquerda, né? Mas se tiver alguém que se diz de esquerda, mas tá falando tudo que eu acho que tem que ser dito... Quem seria essa pessoa hoje? Cara, hoje, sinceramente, não existe ninguém que eu votaria e falaria, porra, que orgulho, sabe? Depositei o meu voto, um cara que eu sei que assim que eu posso dormir tranquilo. Não, cara, pra mim esse mundo é do demônio, pra mim todo mundo é podre e corrompido. Você tá desanimado com a vida? Não, eu não tô desanimado com a vida. Eu só entendi que a vida é uma merda, entendeu? Mas isso não significa que é ruim a vida, entendeu? Significa que nós temos muito trabalho, só isso. Mas o estado de coisas que a gente herdou, não é, não é, não é bom, né? A gente não tem capacidade de falar, a maioria das pessoas, muita gente passa fome, o mundo é uma merda hoje em dia, né? A gente tá vivendo meio que num... Sabe que isso não sempre foi assim, cara? Ou pior? Eu não sei. Ou talvez até pior, sei lá. Eu acho que o mundo, quando a gente era hunter-gatherer, sabe? Quando a gente era nômade. Eu também não sei, não. É, caçador, né? Caça junto. Caçador e... Hunter-gatherer. E coletor, né? Não, as palavras eu não entendi, eu não entendi o conceito. Ah, sim. Quando a gente era nômade, quando a gente não tinha ainda desenvolvido a agricultura, então a gente vivia na nossa tribo, de famílias, e que iam de regiões em regiões, quando você recava os recursos da região, eles se migravam. Nessa época, por mais que a gente não tivesse tecnologia e tudo mais, a vida era boa, eu acho. É interessante o Monaco falar isso, porque você sabe quem criou a cidadania que você tem hoje? Cidadania americana? Não, cidadania é papel. Sei. Não, não sei. Napoleão. Porque as pessoas podiam fazer isso antes de Napoleão. Migrar, né? É. Ser à vontade. Por exemplo, a galera tava lá, eu tenho aqui, eu tenho aqui documentos, não tá nesse app aqui não, tá nesse aqui. Eu tenho um documento, vou te mostrar aqui, da... do meu pentavô. O meu pentavô, ele era suíço, né? Pentavô é foda, hein? É. Aí o cara sabe a árvore, assim, até a raiz. E foi massa o que ele falou no podcast que a gente fez junto, que a gente tem que saber a raiz da gente. Isso é legal. Eu acho legal também. Esse aqui é o documento do suíço dele. E aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. E esse aqui é o documento do Império do Brasil, tá vendo? Em nome de sua majestade, o imperador. Você pode dar um zoom. Caramba, esse documento é do seu pentavô? Do meu pentavô. Ele tinha 49 anos aqui. Henri Bon. Aqui, ó. Que legal isso aí. É. Esconde uma hora, tá vendo? Ele... Esse aqui é o documento brasileiro dele, e esse aqui é o documento suíço dele. Você pode pedir sua cidadania suíça através desse documento? Não, não é muito longe. Suíça... Quer dizer, Suíça não se adquire de cidadania assim, né? Hum, não sei. A Suíça tem que ser o voto do cantão, né? As pessoas que moram ali têm que aprovar a sua cidadania. Ué? Como que vai fazer isso se você não mora lá? Então, você tem que pedir a galera. Você tem que chegar lá e falar... Tem que invadir e falar que, ó, eu tô ilegal aqui, mas me aceito. Não. Tem que ter voto. Você tem que pensar como eles gostar, e eles têm que ver que você... É, vai na praça e vota. Ah, eu não queria morar na Suíça, não. Não parece ser um lugar legal. Cara, a Suíça... Frio pra cacete. Mão de montanha. Imposto pra caralho. Você tem que... Eu acho a Suíça... Eu acho o modelo... Eu acho o modelo suíço do caralho, velho. É um dos modelos mais vivos, assim, de democracia que existe, meu. Concreto hoje no mundo. Mais ou menos. Não, não, não. A nego vota... Morreu a democracia há muito tempo no mundo, cara. Cara, a Suíça é um bicho diferente. A Suíça é um bicho diferente. Não, não, não. Eu não boto fé. Os cantões suíços. Não boto fé. Olha só. Mais um superchat. Mas você entendeu o quê? Olha só. Entendi. Você entendeu o quê? As pessoas podiam se mudar... Uma vez eu chamei a atenção de um congressista europeu, que ele veio perguntar pra mim, né? O que você pensa aí que a gente pode abordar aqui com relação à imigração, né? Eu falei assim, olha, primeiro, a coisa mais burra do mundo é você aceitar os termos do debate de um pilantra, de um safado como o esquerdista. Se tem alguém que não é a favor da imigração, é o esquerdista. Por quê? Se você tem um problema em Cuba e a pessoa tá saindo de Cuba pra vir pros Estados Unidos, não é que você é a favor daquele cara porque você o aceita nos Estados Unidos. Você tem que ser a favor dele quando você permite, ou você obriga de alguma maneira, o governo de Cuba a deixar todas as pessoas que quiserem sair, sair de lá. Hoje, a cidadania, ela é uma coleira. Você pertence ao Estado. É um... Igual um... Na minha empresa, no Terça Livre, a gente tinha aquelas metalzinhos, dizendo aqui, né? Da mesa, da... Sabe quando você faz um... Como é que é o nome? Quando você faz um... Não é auditoria? Como é que é o termo? Quando você faz a contagem de coisas que você tem na empresa, como é que é o nome disso? Inventório. Inventário. Hoje, a cidadania, ela é um documento de inventário, sabe? Tipo, pá! Você pertence a esse Estado aqui. Que é o que o Alexandre tentou fazer comigo, né? Você pertence ao Brasil, vem cá, cachorrinho. Pode crer, né? Vem cá, cachorrinho. Vem aqui que você é meu. Vem cá, Totó. E aí eu mandei ele tomar no cu. Se fode aí, filho da puta. Entendeu? Vem cá, caralho. Aqui é Disney. Tô junto comigo, hein? Eu quero esse corte. Só que a cidadania, ela é uma faca de dois gumes hoje, porque o que nós temos de poder hoje no mundo existente é o poder global, querendo dissolver as soberanias nacionais. Então é crucial que você proteja as decisões daquele povo e não impor uma decisão de um poder externo que vai ali... Sobrepor, né? Se sobrepor. Então é uma faca de dois gumes. Mas pra você desmascarar o esquerdista pró-imigração, você tem que perguntar pra ele, pô, vão trabalhar junto pra que todo norte-coreano que queira sair da Coreia do Norte possa sair de lá? Vão trabalhar junto pra que todo cubano que queira sair de Cuba possa sair de lá? Pior que esses caras tão em safra, eles vão falar, ah, eles podem, eles vão pra China direto. Então, mas você entende que o ponto crucial da coleira chamada cidadania é que a cidadania, ela é, ela foi criada pra isso, né? Napoleão, quando criou, ele fez isso. O que que Napoleão fez? Vamos lá. Toda invenção de documento burocrático que nós temos hoje foi criada por Napoleão. Certidão de batismo não existe mais, não tem mais importância nenhuma. Hoje é certidão de nascimento. É o Estado que diz se você nasceu ou não. Se você não tem esse documento, você não nasceu. Foi Napoleão que fez essa porra? Foi Napoleão. Ele tirou da igreja e botou no Estado. Carai, que interessante. Napoleão é de quando mesmo? É mil... Ó, a Revolução Francesa foi em 1789. Aham, 1789. É. Logo depois que os Estados Unidos conseguiu, 1776, aí depois veio a Revolução Francesa, e depois a Revolução tava ali, nego batendo todo mundo, a porra toda, não deu nada certo, e Napoleão foi lá, se aproveitou e pegou e começou o império. Ele foi o chandão da França. Exatamente. Não, mas é exatamente isso. E aí, ele fez essa transição... Baixinho e careca. Ele fez essa transição... Pois é, mas o chandão não é baixinho, não, eu acho. Não é não? Você já viu o chandão? É baixinho? Não, nunca. Ele correu de mim, né, em Nova York? É, é... Entendi, entendi. Mas vamos lá. Nascimento. Você não nasce se o Estado disser que você não nasceu. Você casa na igreja, né, matrimônio ali, sagrado. Você não casou enquanto o Estado falar que você casou. Você é solteiro. Você não morreu se o Estado não disser que você está com certificado de óbito, que era a unção dos enfermos, né, o registro de documento. Tanto é que quando você fizer a sua árvore genealógica, tudo o que for anterior a Napoleão só vai estar em igreja. Não vai estar em lugar nenhum, só nas igrejas. Porque as comunidades se reuniam em torno das igrejas. Católica, igreja evangélica, dentro das comunidades judaicas, muçulmanas. A noção de registro histórico humano era em torno da religião. Quando os revolucionários franceses entenderam que isso era perigoso, porque isso era uma determinação de poder, eles falaram assim, passa isso para o Estado. A educação pública, com muitas aspas, também. É a mesma coisa. A educação sempre existiu para pobres e ricos. Sempre. Só que ela era feita pelas igrejas. Tanto é que, pô, as melhores universidades, antes dos revolucionários atacarem a porra toda, eram universidades católicas e protestantes. No mundo inteiro. E até hoje eles têm uma raiva zona, né, da... Da religião? É, né? Sim, total. Porque eles sabem que isso é um tipo de poder que está fora da mão deles, né? Por isso que eles entraram dentro da igreja católica? Por isso que eles dominaram a igreja católica? E os protestantes também. Eles fizeram isso dentro dos protestantes. Isso que é interessante, né? Eles se infiltraram para poder destruir. Esse é o sintoma do mundo, né? É um parasita que se infiltra e destrói por dentro o hospedeiro, né? Esse é o nosso sintoma. A gente tem um grande parasita que está hospedado dentro das velhas instituições, que é a igreja de Estado. Porque eles estão tentando matar a igreja de Estado para trazer o novo... Uma nova concepção. Uma nova concepção, que é a concepção de... Religião universal, que é o que eles querem. Todo mundo junto. E quem vai tomar o lugar dos Estados são as grandes corporações. Exato. Então, em vez de você ser, tipo, católico ou brasileiro, você vai ser da Amazon ou da Tesla. Você vai ter que escolher uma afiliação corporativa. E isso vai ser o seu... Sua certidão de nascimento. Esse vai ser os seus direitos. Seu ID, né? Digital. Exato. É meio bizarro, né? Mas é o mundo que eles querem construir, né? Até nisso é uma merda, né? Porque essa semana a gente viu o Papa recebendo o Stedley lá e o Stedley falando que propriedade privada é a coisa do capeta. Sim. Porra, bicho. Eu, como católico, me senti ofendido pra caramba. É, não. Que dali é uma desgraça. Entendeu? Mas você entende que os revolucionários, eles precisaram fazer esse domínio das instituições humanas. E aqui eu estou usando, por figura de linguagem, a igreja como uma instituição humana, porque eu não creio que ela é uma instituição humana. Mas por figura de linguagem, para a maior compreensão das pessoas, eu estou dizendo o seguinte. O ser humano, quando ele se organiza em grupo, com todos os limites que ele tem, ele consegue meio que criar pesos e contrapesos, ele consegue criar quem é que determina algo, quem é que pode... Consegue? Consegue. Acho que o Gengis Kahn discorda pra caralho disso. Não, mas porra, mas você entende que paralho. Você foi longe pra caralho, monaco. Mas o ditador, ele faz isso. Não, mas a história da humanidade não é democracia, pô. A história da humanidade... Não, mas quem diz que eu estou falando de democracia? Não, é que tipo, a história da humanidade... Não é se checks and by... Não, mas a história da humanidade é as pessoas elegem um homem forte, e esse homem forte manda. Acho que é isso, né? O mundo. É simples o mundo, né? E a gente está voltando a isso. O homem forte vai virar as grandes corporações. O homem forte vai virar as grandes corporações. A gente está voltando a isso. O homem forte vai virar as grandes corporações. Obrigado.